Música Doação de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos exige escritura pública. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A turma reformou a corda do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, segundo o qual a doação nessas condições poderia ser formalizada também por contrato particular. Os ministros deram parcial provimento ao recurso em que uma empresa buscava afastar a exigência de construção de uma arena cultural em imóvel que lhe foi doado, encargo que constava inicialmente do contrato particular de doação. De acordo com o processo, na escritura pública lavrada para aperfeiçoar o negócio, a doação foi descrita como pura e simples, ou seja, livre de condições ou encargos. Na sequência, as partes estabeleceram um aditivo contratual particular. No entanto, a empresa doadora pediu em juízo a revogação da doação, alegando que a donatária não cumpriu a obrigação de construir a arena cultural. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o instrumento particular não poderia prevalecer sobre a escritura pública. O TJ de Mato Grosso do Sul reformou a sentença e revogou a doação, entendendo que a transferência do imóvel poderia ter sido formalizada por contrato particular, já que o Código Civil permite às partes escolherem a forma a ser utilizada no ato. No STJ, o ministro Marco Aurélio Belize, relator do recurso, destacou que a possibilidade de o doador e o donatário escolherem como formalizar a doação deve ser interpretada de acordo com as diretrizes da parte geral do Código Civil, as quais prevêem que a declaração de vontade não dependerá de forma especial, se não quando a lei o exigir, e que o negócio poderá ser celebrado mediante instrumento público por interesse das partes no silêncio da lei. Dessa maneira, para o magistrado, em uma interpretação sistemática do Código Civil, doações como a discutida no recurso devem ser efetivadas mediante escritura pública.